Primeira planta de hoje, cimbidium pendente, gente, na data de hoje elas estão em floração e aliás, que floração né? Esse exemplar que tá na minha mão tá com três hastes, as outras estão no plástico, eu não sei quanto que tá de haste lá. Essa daqui tá com flores já, aliás, todas elas estão com flores já abertas, gente. A planta tem algumas avarias, que são algumas manchinhas nas folhas, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Então o produtor tem um cultivo um pouco mais rústico, tá? Ó, tá aí, planta de cultivo fácil, tá? Essa planta aqui, gente, é o seguinte, ela gosta de um substrato terrestre, um substrato que retenha bastante umidade. Ela gosta também do substrato sempre úmido e muita luminosidade. Esse é o segredo pra cultivar isso aqui. Agora, pra fazer florescer, tem mais um segredinho, ela gosta de quando chega na sua época de floração, de uma boa variação de temperatura. De pelo menos 10 graus entre o dia e a noite, tá? Então, outono, inverno, entre o dia e a noite, precisa de pelo menos 10 graus de diferença. Então, vamos supor, se a de manhã tá 29, a noite de madrugadinha tem que bater 19, tá bom? Então, se aonde você mora não tem essa característica, você vai ter mais dificuldade de fazê-la florescer, no caso dessa variedade em questão, tá? A menos, aí, assim, naturalmente pode ser que ela não floresça. Você vai ter que regar, quando chegar nessa época, à noite, com água gelada, colocar gelo em cima do vaso e fazer aí alguns truques pra conseguir a floração dela, tá bom? Então, você que mora em região quente, você tem que ponderar se você realmente quer fazer esses procedimentos pra conseguir ter essa planta na sua coleção. Certo, gente? Dessa daqui, chegaram somente 4 vasos, elas têm avarias, ó, que são manchinhas nas folhas, todas elas têm. Tá vendo, ó? E são plantas de cultivo fácil, tá? Essa plantinha aqui, gente, ela tá com preço promocional. O Davi colocou o link aí pra gente ver, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Essa daqui, que é a rosada, ela tá no site como rosada, ela tá no valor de R$ 59,90. Só tem 4 vasos disponíveis no dia que eu tô filmando, que é dia 6 de abril, elas já estão com flores abertas, tá bom? Pra comprar, acessa o site pelo link que tá na descrição ou manda mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Gente, aproveita!